O primeiro relatório de desenvolvimento humano foi lançado há quase 30 anos. Na altura, a pesquisa desafiou o mundo a olhar para o desenvolvimento de uma forma diferente. O português Pedro Conceição é, desde 1 de janeiro, o diretor do escritório que produz esta pesquisa. Pedro, muito obrigado por falar com a ONU News. Eu gostava de começar por lhe perguntar como é que este relatório mudou a forma como o mundo olha para o desenvolvimento. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui contigo e, como disseste, Alexandre, de facto, no final dos anos 80, a transição para os anos 90 do século passado, houve um grande enfoque inicialmente na importância do crescimento económico. E o que este relatório veio interpelar todos nós foi com a pergunta relativamente a o que é que, de facto, interessa quando pensamos no desenvolvimento. Se nós, se os países crescerem, isso é tudo que interessa ou há outros elementos que são importantes. E o conceito de desenvolvimento humano é um conceito muito simples, que diz apenas que as pessoas devem viver as vidas de acordo com aquilo que valorizam e de acordo com aquilo que lhes dá a maior satisfação económica, social. E o que o Índice de Desenvolvimento Humano veio fazer foi trazer uma nova forma de medir o progresso e o desenvolvimento, que inclui aspectos ligados ao crescimento económico e a aumento do rendimento, mas também inclui outros fatores. E a introdução deste conceito e a introdução deste índice, nessa altura, nos anos 90, representa um bocadinho um ponto de inflexão para uma consideração mais sistemática de aspectos sociais, que são tão importantes para o desenvolvimento como aqueles que estão ligados ao crescimento económico. Passados todos estes anos, como é que o relatório pode continuar a ser relevante? Eu penso que, talvez por coincidência ou não, estamos agora num momento em que estamos a assistir a uma transição ou uma inflexão semelhante à que vivemos há cerca de 30 anos. E essa transição está expressa, em minha opinião, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, é a primeira vez que temos uma agenda para o desenvolvimento que é universal, que se aplica a todos os países. Uma agenda para o desenvolvimento que olha não só para os aspectos económicos, não só para os aspectos sociais, que foi um bocadinho a inflexão que o conceito de desenvolvimento humano veio a trazer nos anos 90, mas também para outros aspectos, para outros aspectos como a sustentabilidade ambiental e a importância de nos focarmos nas pessoas, mas também de olharmos para o ambiente e para outros aspectos que são importantes para o bem-estar das pessoas. Portanto, de alguma forma, estamos a assistir a uma inflexão semelhante àquela que estávamos a observar na transição dos anos 80 para os anos 90 e, dado que se celebra em 2020 o 30º aniversário da publicação do Relatório de Desenvolvimento Humano, penso que vai ser oportuno ao longo dos próximos meses, do próximo ano, fazer uma reflexão sobre a forma como o Relatório de Desenvolvimento Humano e o Conceito de Desenvolvimento Humano se deve conciliar, alinhar com esta inflexão e com este novo entendimento de desenvolvimento. Quais são as suas principais ideias? Como é que acha que o relatório e o seu escritório podem ajudar a cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Eu acho que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, tem inspirado governos, tem inspirado o setor privado, tem inspirado o público em geral. Mas para conseguirmos acelerar o progresso para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável temos que investir mais em perceber a forma como devemos dar prioridade a diferentes investimentos, como é que devemos ter uma perspectiva mais integrada dos diferentes sistemas, sistema económico, sistema social, sistema ambiental, como é que todas estas coisas se ligam umas com as outras. E eu penso que o conceito de desenvolvimento humano pode nos ajudar a ter essa reflexão mais aprofundada sobre a forma como diferentes sistemas interagem, sobre a forma como se deve entender pôr as pessoas à frente como prioridade, mas também a forma como isso tem implicações com outros sistemas, mais uma vez com o sistema ambiental. Por isso eu penso que pode dar uma contribuição importante para ajudar os países a acelerar o progresso para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quais vão ser as suas grandes prioridades no cargo que assumiu há muito pouco tempo, há cerca de uma semana? Sim, ainda estou numa fase de consulta e de auscultação, de tentar perceber quais são as expectativas, quais são as aspirações e de que forma é que o relatório e o conceito podem vir a ser útil. Mas há duas áreas que já começam a emergir como muito importantes. Uma relaciona-se com a desigualdade, a desigualdade na distribuição do rendimento, a desigualdade económica que tem vindo já a ter tido muita atenção, mas a desigualdade também noutros aspectos do desenvolvimento humano. E eu penso que isso é uma reflexão que o relatório de desenvolvimento humano pode trazer. Desigualdades que se manifestam em áreas como a educação, como a saúde, como outros aspectos que às vezes são esquecidos quando se fala apenas em desigualdade económica e que nem sempre estão correlacionados com a desigualdade económica. Portanto, tentar perceber de uma forma mais abrangente o domínio das desigualdades. E eu diria que outro aspecto que vai ser muito importante também é tentar perceber como é que se concilia o conceito de desenvolvimento humano com o conceito de sustentabilidade económica, social mas também ambiental. Eu penso que há uma reflexão aprofundada que é preciso fazer sobre esse tema. O diretor do PNUD, quando anunciou a sua nomeação, disse que queria que este escritório fosse uma fonte de conhecimento, de pesquisa, de informação. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer através da mobilização da pequena equipa que trabalha comigo, mas também muito esta ideia de que o escritório é, no fundo, uma plataforma aberta a outras pessoas para contribuírem, peritos, pessoas no mundo académico que vamos tentar envolver, decisores políticos, decisores no setor privado, mas também tentar ter um diálogo com o público de forma mais abrangente para tentar perceber de que forma é que este conceito pode ser relevante. Portanto, para além do trabalho analítico que faremos, o trabalho da produção do índice de desenvolvimento humano, a reflexão em torno de eventuais modificações ao índice de desenvolvimento humano, queremos que o relatório e que o gabinete, no fundo, seja esta plataforma para atrair outras pessoas para o conceito de desenvolvimento humano. Muito obrigado, Pedro. Terminamos assim este Destaque ONU News Especial, em que tentámos perceber como é que o Relatório de Desenvolvimento Humano vai continuar a influenciar a forma como olhamos para o mundo, desta vez liderado por um português. Muito obrigado.